Submarino 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 Cantares 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 Brilhante 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 Brigo Brigo Perigo Perigo Falta 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 Diferente 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 Membro 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 Númias Númias Nomear Pequeno 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 Negativo 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 Submarino Submarino Cantares Cantares Brilhante Brilhante Perigo Perigo Falta Falta Diferente Diferente Membro Membro Nomear Nomear Pequeno Pequeno Negativo Negativo Avançar 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 Onça 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 Energia 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 Nave espacial Nave espacial Nave espacial Nave espacial Colocar 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 Força 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 Estabelecer 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 Passeio 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 Profundo 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 Herói 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 Aivançar 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 Energia 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 Nave espacial Nave espacial Nave espacial Colocar Colocar Força 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 Estabelecer Força 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 Profundo Herói Herói Tempestade 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 Amostra 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 Você 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 Erros 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 Condição 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 Ovorcer 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 P P P P P Expedição 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 Frase 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 Topum 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 Tempestade Tempestade Amostra Amostra Você Você Arroz Arroz Condição Condição Ovorcer Ovorcer Pé Expedição Expedição Frase Frase Topum Topum Ordenar 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 Pensar 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 Doença 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 Embrulho 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 Balanço 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 Reserva 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 Mudança 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 Realmente 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 Trimestre 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 Exatamente 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 Ordenar Ordenar Pensar Pensar Doença 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 Embrulho 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 Balanço Balanço Reserva 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 Trimestre Exatamente Exatamente Rá 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 Público 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 Parlamento 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 Preço 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 Explorar 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 Helicóptero 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 Equipamento 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 Do mar Do mar Do mar Do mar Morto 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 Arremesso 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 Rã Rã Público Público Parlamento Parlamento Preço Preço Explorar Helicóptero Helicóptero Equipamento Equipamento Do mar Do mar Morto Morto Arremesso 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 Tvicas 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 Dobre Dovra Dobra. Prejuízo. Prejuízo. Juntos. 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 Formiga. 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 Tuão. 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 Único. 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 Aventura. Aventura 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 Atenção 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 Em 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 Devicar Devicar Dobra Dobra Prejuízo Prejuízo Juntos Juntos Formiga Formiga Leão Leão Único Único Aventura Aventura Atenção Atenção Em Em Cliente 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 Gerente 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 Suavemente 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 Partida 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 Futuro 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 Confundir 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 Perdo 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 Experimentares 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 Mosca 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 Lida 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 Cliente Cliente Gerente Gerente Suavemente Suavemente Partida Partida Futuro Futuro Confundir Confundir Perdo Perdo Experimentar Experimentar Mosca Mosca Lida Lida Capacete 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 Nuvem 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 Presente 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 Bastante 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 Importam 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 Idioma 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 Af 현 Af Anh Kris Fritz Wat Frir Frir Dimit 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 Sentar 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 Capacete Capacete Nuvem Nuvem Presente Presente Bastante Bastante Importam Importam Idioma Idioma Regra 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 Frir Frir Dimit Dimit Sentar 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 Marinheiro 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 Coin Question Piedade 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 Referir-se 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 Frequência 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 Para 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 Definitivamente 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 Interruptor 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 Golpe 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 Verde Verde do pé Verde do pé Verde do pé Verde do pé Isto 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 Marinheiro Marinheiro Piedade 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 Referir-se 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 Frequência Frequência Para 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 Definitivamente 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 Interruptor Interruptor Golpe Golpe Verde Verde do pé Verde do pé Verde do pé Isto Isto Princesa 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 Fada 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 Oriental 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 Arranjo 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 Compartilhar 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 Consciente 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 Orgulho 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 Enterrar 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 Clima 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 Advertir 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 Princesa Princesa Fada Fada Oriental Oriental Arranjo Arranjo Compartilhar 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 Consciente Consciente Orgulho 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 Enterrar 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 Clima Clima Advertir Advertir Geneticamente 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 D D D D Vela 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 Sobre 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 Passatempo 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 Ovelha 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 Assine com a cabeça Assine com a cabeça Assine com a cabeça Assine com a cabeça Sexo 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 Aro 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 Geneticamente Geneticamente D D D D Vela 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 Sobre Sobre Passatempo 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 Ovelha 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 Atraente 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 Fabricante 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 Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Reciclar 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 Brilho 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 Sério 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 Folha 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 Fraco 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 Órgão 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 Atraente 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 Linha 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 Fabricante 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 Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Reciclar 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 Brilho 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 Sério 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 Folha 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 Fraco 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 Órgão 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 Fábula 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 Precisar 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 Assim 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 Completo 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 Urama 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 Crescimento 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 Humor 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 Sorriso 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 Corrida 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 Poder 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 Fábula Fábula Precisar Precisar Assim Completo Completo Grama Grama Crescimento Crescimento Humor Humor Sorriso Sorriso Corrida Corrida Poder Poder Justa 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 Até 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 Nem 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 Todos Todos Tod Todos 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 Visita 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 Comprimido 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 Coleção 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 Relativo 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 Recibo 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 Agência 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 Justa Justa Até Até Nem Todos Todos Visita Visita Comprimido Comprimido Coleção Coleção Relativo Relativo Recibo 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 Agência Amedrontar 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 Libra 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 Diretor 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 Metad 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 Coupa Culpa 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 Necessário 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 Transiunte 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 Acima 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 Câmera 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 PULGÁS 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 Amedrontar Câmera Câmera Ambrontar. Libra. Libra. Diretor. Diretor. Metade. Metade. Culpa. Culpa. Necessário. Necessário. Transiunte. Transiunte. Acima. Acima. Câmara. Câmara. Polegar. Polegar. Mundo. 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 Bastão. 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 Tudo. 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 Inferior. 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 Reclamar. 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 Molhado. 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 Molhado Terra 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 Hora 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 Joalheria 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 Conto 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 Mundo Mundo Bastão Bastão Tudo Tudo Inferior Inferior Reclamar Reclamar Molhado Molhado Terra 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 Hora Hora Joalheria 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 Conto 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 Interromper 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 Gruggeta 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 Trabalhos Engenharia Evita 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 Superado 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 Esbosu 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 Superação 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 Habilidade 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 Interromper Interromper Grujeta Grujeta Trabalhos Engenharia Engenharia Evita Evita Separado Separado Esboço Esboço Bife Bife Superação Superação Habilidade Habilidade Placa 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 Coopera Cooperação 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 Eleção 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 Eleição Lembrar 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 Poluir-se 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 Levantar 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 Microfone 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 Grito 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 Também 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 Carimbo 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 Placa 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 Cooperação Cooperação Eleição 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 Levantar. Microfone. Microfone. Grito. Grito. Também. Também. Carimbo. Carimbo. Rápido. 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 Surpreender. 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 Prova. 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 Ficar de pé. Ficar de pé. Ficar de pé. Ficar de pé. A não ser que. 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 Cabelo. 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 Cabelo Genético 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 Concentrado 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 Pecotes 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 Rápido Rápido Surpreender Surpreender Desajo Desajo Prova Prova Ficar de pé Ficar de pé A não ser que A não ser que Cabelo Cabelo Genético Genético Concentrado Concentrado Pecote 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 Estado 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 Nascimento 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 Nenhum 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 Braço 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 Urgente 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 Cidadão 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 Projeto 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 Permanecer 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 Automóvel 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 Quer Quer Estado Estado Nascimento Nascimento Nenhum Nenhum Braço Braço Urgente Urgente Cidadão Cidadão Projeto Projeto Permanecer Permanecer Automóvel Automóvel Calma 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 Ruteiro 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 Traço 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 Deslizar 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 Torta 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 Mostro 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 Monstro Conchão 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 Touro 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 Flutuador 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 Desempenho 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 Calma Calma Roteiro Roteiro Traço Traço Deslizar Deslizar Torta Torta Monstro Monstro Conchão Conchão Touro Touro Flutuador Flutuador Desempenho 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 Poluição 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 Contemplar 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 Médico 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 Transmissão Transmissão Oficina 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 Ferro 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 Lixo 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 Destruir-se 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 Arquiteto 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 Posso 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 Poluição Poluição Contemplar Contemplar Médico Médico Transmissão Oficina Oficina Ferro Ferro Lixo Lixo Destruir Destruir Arquiteto Arquiteto Posso Posso Grávida 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 Placão 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 Despacho 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 Poesia 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 Círculo 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 Engenheiro 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 Turista 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 Maravilha 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 Aldeia 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 Apoio Suporte Apoio Suporte Apoio Suporte Apoio Suporte Grávida 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 Plação Plação Despacho 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 Poesia 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 Círculo 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 Engenheiro Engenheiro Turista 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 Maravilha 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 Aldeia 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 Apoio Apoio Suporte Apoio Suporte Apoio Poeta 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 Ilha 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 Deixai 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 Deixei. Lobo. 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 Meio ambiente. Meio ambiente. Meio ambiente. Meio ambiente. Em direção a. Em direção a. Em direção a. Em direção a. Sensato. 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 Graduado. 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 Trancar. 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 Pastores. 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 Poeta. Poeta. Ilha. Ilha. Deixei. Deixei. Lobo. Lobo. Meio ambiente. Meio ambiente. Em direção a. Em direção a. Sensato. 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 Graduado. Graduado. Trancar. Trancar. Pastores. Pastores. Curioso. 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 Solteiro. 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 Multidão. 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 Indicar. 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 Engraçado. 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 Campanha 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 Se 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 Cheiro 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 Superfície 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 Não mais Não mais Não mais Não mais Curioso 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 Solteiro Solteiro Multidão Multidão Indicar Indicar Engraçado 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 Campanha 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 Se Se Cheiro 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 Superfície 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 Não mais Não mais Jarro 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 Sela 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 Interpretar Mal Interpretar Mal Interpretar Mal Interpretar Mal Imaginação 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 Morte 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 Esperança 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 Guia 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 Pelo 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 Quiluroso 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 Armá 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 Jarro Jarro Sela Sela Interpretar mal Interpretar mal Imaginação Morte Morte Esperança Esperança Guia Guia Pele Pele Queluroso Queluroso Armã Armã Miserável 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 Golf 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Aceitar 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 Favor 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 Dificuldade 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 Copia de Copia de Copia de Copia de Copia de Mês 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 Instantâneo 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 Sofra 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 Miserável Miserável Golf Um negócio Um negócio Aceitar Aceitar Favor Favor Dificuldade Dificuldade Cópia de Cópia de Mês Mês Instantâneo 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 Sofra Sofra Droga 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 Oxigênio 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 Basquetebol 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 Prisão 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 Jardim da Infância Música Jardim da Infância Jardim da Infância Jardim da Infância Respirar 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 Célula 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 Tentativa 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 Amizade 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 Unir 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 Droga Droga Oxigênio 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 Basquetebol 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 Brasão Prasão Brasamente Prasão Jardim da Infância Jardim da Infância Jardim da Infância Respirar Respirar Célula Célula Tentativa Tentativa Amizade Amizade Unir Unir Mais velho Mais velho Mais velho Mais velho O O O O Gileia 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 Tradicional 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 Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço Projeto Disco Disco Dos Disco Dos Dos ��� Louco Louco Aranha 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 Vista 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 Pots 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 Mais velho Mais velho O O Geleia Geleia Tradicional Tradicional Esboço Projeto Esboço Projeto Discordar Discordar Louco Louco Aranha 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 Vista Vista Pote Pote Assistência 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 Qualidade 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 I I I I Salto 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 Bem Sustido Bem Sucedido Bem Sucedido Bem Sucedido Característica 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 Macaco 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 Pombo 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 Metruol 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 Corrigir Corrigir, 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 assistência, assistência, qualidade, qualidade, e, e, salto, salto, bem-sucedido. Característica, característica, macaco, macaco, pombo, pombo, metrô, metrô, corrigir, 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 continente, continente, continente. Rose, 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 Reescrever, 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 Aceita, 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 Responder, 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 Explosão, 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 Faculdade, 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 Honestidade, 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 Honest Honestidade Marizo 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 Abelha Abelha Continente Continente Rose Rose Reescrever Reescrever Aceita Aceita Responder Responder Explosão Explosão Faculdade Faculdade Honestidade Honestidade Marizo Marizo Vida 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 Arranha Seu Arranha Seu Arranha Seu Arranha Seu Lixo 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 Hospedeiro 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 Enigma 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 Latido 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 Osso 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 Vidro 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 Arma de fogo Arma de fogo Arma de Fogo Opinião 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 Vida Vida Arranha-se-eu Arranha-se-eu Lixo Lixo Hospedeiro Hospedeiro Enigma Enigma Latido Latido Osso Osso Vidro Vidro Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Opinião 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 Criança 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 Resposta 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 Negligência 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 Abuso 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 Científico 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 Valioso 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 Representar 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 Refeição 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 Cachorro 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 Nós 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 Criança Criança Resposta Resposta Negligência Negligência Abuso Abuso Científico Científico Valioso Valioso Representar Representar Refeição Refeição Cachorro Cachorro Nós Nós Posição 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 Nós 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 Dispositivo 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 Função 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 Pivro 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 Ano 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 Vinir 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 Reunir Afiado 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 Selvagem 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 Intentar 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 Posição Posição Nós Nós Dispositivo Dispositivo Função Função Livro Livro Ano Ano Reunir 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 Afiado Afiado Selvagem Selvagem Intentar 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 Trigo 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 Restaurante 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 Convite 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 Balão 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 Agora 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 Massa 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 Sombrio 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 Laço 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 Solgave 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 Dor Trigo Trigo Restaurante Restaurante Convite Convite Balão Balão Agora Agora Massa Massa Sombrio Sombrio Laço Laço Salgado Salgado Dor Dor Relógio 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 Concha 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 Mescarar Mascarar 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 Cajado Esferrepado 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 Desenhar 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 Mensagem 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 Resgatar 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 Padronizar 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 Relógio Relógio Concha Concha Mascarar Mascarar Parece Cajado Cajado Esfarrapado Esfarrapado Desenhar Desenhar Mensagem Mensagem Resgatar Resgatar Padronizar Padronizar Roda 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 Tópico 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 Marinho 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 Silencioso 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 Desenvolvimento 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 Parceiro 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 Sangue 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 Sucesso 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 Relação 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 Casamento 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 Roda Roda Tópico 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 Marinho Marinho Silencioso Silencioso Desenvolvimento 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 Parceiro 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 Sangue 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 Sucesso Sucesso Relação Relação Casamento Casamento Para trás Para trás Para trás Caverna 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 Que? 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 Pressa 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 Assustador 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 Charme 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 Esmagaz 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 Repítulo Capítulo 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 Siena 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 Educado 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 Para trás Para trás Caverna Caverna Que Que Pressa Pressa Assustador Assustador Charme Charme Esmagaz Esmagaz Capítulo Capítulo Siena Siena Educado Educado Susto 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 Véspera 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 Propósito 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 Contiúdo 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 Recitar 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 Romance 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 Borde 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 Luva 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 Faço 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 Eco 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 Susto 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 Véspera 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 Propósito Propósito Contiúdo 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 Luva. Luva. Faço. Faço. Eco. Eco. Cheveiro. 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 Favorito. 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 Pia. 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 Chocar. 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 Olavo. 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 Discar. 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 Palácio. 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 Suspiro. 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 Falha. 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 Tela. 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 Cheveiro. Cheveiro. favorito. 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 Pia. Pia. Chocar. Chocar. Olavo. Olavo. Discar. Discar. Palácio. Palácio. Suspiro. 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 Falha. Falha. Tela. 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 E. Mhm. Uh.